Mostra-vos mais uma tag, que é tag ler em inglês. Eu penso que esta tag tenha sido criada pela Joca, mas eu não me recordo, não tenho a certeza porque eu não escrevi na altura e como ela já não tem os vídeos online, portanto não vos posso dizer com toda a certeza. Mas vamos a isso. Primeira pergunta, como e por que razão começaste a ler em inglês? Eu comecei a ler em inglês simplesmente porque havia uma autora que eu queria ler mais livros, os livros eram caros, eu não queria pagar o dinheiro que eles pediam em português e havia muitos livros que ainda não estavam traduzidos para português. Quem é essa autora? A Nora Roberts. Eu já falei dela várias vezes, ela escreve romances, alguns são romances de caracacá ou literatura à metro, como eu às vezes lhe chamo, mas que eu gosto bastante, são livros para não pensar e apenas ler e daqui umas horas o livro está livre. Foi realmente por aí que eu comecei a ler em inglês e nunca mais parei. Pergunta número 2. Tens alguma dica para quem está a começar agora? Talvez a dica mais importante seja habituarem-se à língua. Não é só ler, eu acho que é importante, para compreendermos em inglês é preciso ouvirmos em inglês. Não estou a dizer para estarem a ouvir livros áudio, nem nada disso. É, por exemplo, começarem a tentar ouvir séries e filmes sem legendas, é verem pessoas no YouTube que falam em inglês, seja que vídeos que vocês querem ver. Há pessoas neste momento no YouTube que até têm CC, portanto, Closed Captions, que têm... que é legendas, mas em inglês e aí vale a pena. Até mesmo nos filmes e nas séries se conseguiria arranjar as Closed Captions, as legendas em inglês, vale a pena, pessoalmente, para se habituarem àquilo que é o inglês usado no dia-a-dia e depois daí partirem para o inglês mais complicado. Terceiro, qual é que é para ti a maior vantagem em ler em inglês? Bem, para além dos livros serem substancialmente mais baratos, como para mim já é quase uma segunda língua, eu neste momento leio quase tudo em inglês. Vocês podem ver nos meus wrap-ups que aparece de vez em quando um livro escrito em português ou traduzido para português. Portanto, a grande vantagem é que eu já estou quase sempre a pensar em inglês, portanto, ler em inglês é quase como ler em português para mim. 4. Há alguma desvantagem em ler em inglês? Sim, há... às vezes tenho dificuldades em arranjar palavras em português, porque como estou sempre a pensar numa outra língua e a ler noutra língua e estar a ouvir coisas noutra língua, por vezes esqueço-me que estou em português e que tenho que falar em português com as outras pessoas. Há uma desvantagem estúpida, mas... é uma desvantagem. 5. Qual o primeiro livro que leste em inglês? Não faço a mínima ideia. Provavelmente foi um livro em... um livro de Honora Roberts, mas não vos sei dizer qual é que foi. Não tenho ideia nenhuma que livro é que foi. Nem registrei. 6. Qual o livro que tiveste mais dificuldade para ler em inglês? Isso foi um... uma das peças do William Shakespeare, porque, pronto, as peças do William Shakespeare são escritas no inglês antigo. É uma escrita poética, com regras muito específicas de rima e de sonoridade e realmente foi um livro que tive... pronto, tive que ter ajuda externa. Ajuda do Google Translator e outras páginas para realmente perceber o que é que estava a lascar. Mas digo-se, é uma das melhores maneiras de aprender inglês, é pegarem um livro um pouco mais difícil do que o que é o vosso nível de inglês e lê-lo com a ajuda do Google Translator, com a ajuda do medicinário inglês-inglês. É a melhor maneira de melhorarem. 7. Podes indicar 3 livros com inglês que consideras básico? Então vou dizer mais do que 3. Se quiserem começar com a maioria das bandas desenhadas ou graphic novels, é uma boa opção. Eu vou recomendar This One Summer, simplesmente porque é uma que eu tenho aqui na minha estante e é uma que eu gosto bastante. Uma parte das pessoas normalmente recomenda livros infantis ou infantis ou infantis ou juvenis. Um exemplo, Fantastic Mr. Fox, do Roald Dahl. Realmente o inglês é muito simples, mas tem algumas palavras um bocadinho que não são tão curriqueiras. How the Grinch Stole Christmas também é um nível muito básico. Se quiserem uma coisa um pouco mais complexa, os livros da Norte continuam a recomendar sempre, porque há livros de fantasia urbana, como os livros da Charlene Harris, que é Suki Stockhouse, a série se chama Suki Stockhouse, os livros da Patricia Briggs, que são, agora não me recordo o nome da série, mas eu deixo escrito depois na descrição. Os livros dos Dresden Files, são livros com inglês muito simples e que são livros curtos e que se gostam do género de fantasia urbana, são ótimos para começar. Um bocadinho mais complexo, mas eu acho que no mesmo, bastante simples, Coraline do Neil Gaiman. E estes são alguns livros que eu recomendo para quem está a começar. Ou então, se querem ler histórias com mais algum interesse, há sempre este tipo de livros que têm vários níveis. Estes são os dois de nível 3, que nível 3 vai até 850 palavras, ou seja, tu tens uma história que é uma história que é um clássico ou uma história que é bastante conhecida. Neste caso eu tenho The Ghost of Rosehood e Vampire Stories, mas que está contada de uma maneira para quem tem um vocabulário menos extenso. Portanto, se querem aprender inglês e continuarem a ler coisas interessantes, também é uma maneira muito interessante de ler. Claro que não estão a ler a versão integral do livro, mas não deixa de ser uma maneira interessante. 8. Há algum livro que tens receio de ler em inglês? Sim. Há alguns clássicos como A Divina Comédia e O Paraíso Perdido, que são obras... que são a base de muita coisa e que eu acho que até mesmo em português irão ser difíceis em ler e eu escolhi comprar as versões inglesas e são livros que... são um pouco assustadores. São livros que, tal como Shakespeare, são escritos em forma de poesia e que são difíceis de ler e eu hei de lê-los um dia porque realmente são obras que eu tenho muita curiosidade em ler, mas sei que não vão ser fáceis. E, se calhar, dentro destas livros que eu falei, eu ainda vou tentar arranjar em português porque sei que há uma delas que foi traduzida pelo Vasco Graça Moura e... pedi que lhe quer traduzir pelo Vasco Graça Moura, gostava de ter. Mas isso não faz parte deste vídeo. Portanto, vamos avançar para a frente. 9. Há algum livro que leste em português, mas queres reler em inglês? Sim, isso acontece-me especialmente com a série Unhorsen, do Gareth Nicks, porque eu estou a reler a série para poder continuar a ler os outros livros que tenho e já me deparei com coisas que eu sei que na tradução em inglês vão ser de outra maneira e que vai ser um choque e eu acho que vou rejeitar algumas coisas na tradução em português porque eu acho que se fosse eu a traduzir, não a traduzia desta maneira. Portanto, vai ser assim uma lutazinha. Outros livros? Ah, Orgulho e Preconceito, também é um livro que eu já ligo várias vezes em português e que eu gostava de ler em inglês. Não sei se será agora em 2017, se será só para o ano. Eu já tenho a versão em inglesa, portanto é uma questão de ler. 10. Onde costumas comprar os teus livros em inglês? Na sua maioria vêm do Awesome Books, porque é mais barato, porque são em segunda mão, nhanhanhi, patati, patatá, vocês já sabem a história toda. Outro sítio, Book Depository, também já a gente já ouviu falar deste site. Bookshop Bivar, que é uma livraria que só tem livros em segunda mão, em inglês, em Lisboa, que eu recomendo muito. Recentemente experimentei também outros sites, mas estes 3 sítios é o sítio onde eu, na sua maioria, compro os livros em inglês. 11. 11ª Pergunta. Costumas guardar os livros em inglês separados dos livros em português? Não. Eu organizo as minhas estantes por temas e depois por autores e não. Em inglês e português está tudo misturado. Não faço essa separação porque para mim quase que não há essa separação. São duas línguas em que eu leio com bastante à vontade e por isso mesmo não há essa separação. Para quem se calhar se está a ler em inglês inicialmente ou eu gosto de ter estantes organizadas de outra maneira, se calhar faz sentido, mas não para mim. Digam-me os comentários. Li em inglês? Têm receio de ler em inglês? Ficaram com curiosidade de começar a ler em inglês se não leem? E se já leem em inglês, então estão tagados para responder esta tag. Porque eu gostava também de saber um pouco de tudo aquilo que estas perguntas perguntaram, como é que começaram a ler, porque é que começaram a ler em inglês, onde é que comprou os livros em inglês, porque é sempre ótimo saber onde é que as outras pessoas compram, pode ser que exista algum sítio que tenha assim persinchas, mas que eu ainda não conheça. Digam-me tudo nos comentários e se fizerem a tag digam-me também o que eu gostava de ver. Até ao próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto